É, tamo indo. Mesma coisa, né? Mesma! Bom, é, a gente para ali... Ou só a parte do... Qualquer coisa ali, né? Fazer só a parte do... Uma de cada vez? Não, vamos lá. É! Então... Um, dois... É da bateria, hein? Isso aí? Acho que é. Agora é bateria atrás. Vou pegar. Um, dois... Not... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.